Fala galera, eu sou o Vitor aqui da Vinissalde Vem apresentar uma caixa vazia Pra quem? Pra você que deseja montar a sua caixa Aí na sua casa, com seus amigos, beleza? Eu vou montar essa caixa e eu vou falar o porquê que essa é ideal do seu projeto Essa caixa, quando você comprar no link que tá aqui na descrição Vai chegar na sua casa desse jeito Ela já vai com os furos Igualzinha que é essa daqui de cima Porém, vai chegar assim Pra você pegar um gilete, cortar aqui Porém, os furos já estão feitos, beleza? Bora lá, é o seguinte Essa caixa, ela vai com a furação 15 polegadas Uma furação pra um driver Uma furação pra um tweeter Essa caixa é toda régua Você que deseja montar um som ou over Essa caixa aqui é ideal Ela, o material que a gente utiliza MDF 15mm É um madeiramento pra suportar a bancada Ela é acarpetada nas laterais e em cima, embaixo dela Ela vai com um forvinho na parte da frente, beleza? Essas caixas, elas são parafusadas E o porquê que ela tem essa tampa? Essa tampa encaixa perfeitamente aqui Essa tampa foi feita pra você colocar, caso você queira, um driver T405 da JBL Ou algum outro driver com as mesmas dimensões Por quê? O T405, ele não entra pela frente Então a gente não poderia ter uma caixa tampada atrás O T405, você precisa colocar ele atrás Colocar o bocal e parafusar ele, beleza? E aqui, se você colocou uma T405, eu vou aconselhar você colocou uma T405 Essa caixa, ela tá uns exatos 56.5 litros, beleza? A razão do alufamonte Ela tem separação E é uma caixa, ela é compacta pelo que ela pode oferecer pra você É uma caixa ótima Uma caixa resistente Você não vai ter problema, beleza? Às vezes eu fico olhando aí os comentários no YouTube O pessoal manda o WhatsApp Nossa, por que que na Vinicius a caixa é um pouco mais cara que a Jô? E eu explico pra você A nossa caixa é de altíssima qualidade A gente tem um padrão de caixa E a gente não sai desse padrão, beleza? Caixas de 15 polegadas não podem ser usadas em um madeiramento menor, inferior que 15mm, beleza? Não pode passar por uma expedição sem estar parafusada, sem estar colada perfeitamente Então, a nossa caixa, eu sempre falo que ela não tem exatamente preço, ela tem valura Essa caixa você não vai ter problema, você não vai devolver ela, beleza? Então, esse é o vídeo dessa caixa Link na descrição Dúvidas, o WhatsApp Se você quer uma caixa com uma litragem maior ou menor O WhatsApp também A gente está à disposição Valeu! Tchau!